Olá pessoal, sejam bem vindos a invasão zumbi, sou o Geen Shooter, vou ensinar vocês a se defender e atacar o predador noturno, para isso me invada predador, assim que vocês verem esse aviso no centro da tela de vocês, predador a caminho ao serem invadidos, a partir desse momento vocês poderão ver o nível dele, já já mostrarei como vocês poderão ver, super predador é a classificação do meu predador noturno, assim como o humano também possui a sua classificação, falarei sobre isso, final do vídeo, porque vocês precisam saber que existe a possibilidade de vocês receberem de recompensa armas de níveis douradas, jogando esse modo invasão zumbi, treinei décadas para falar isso, deixei o humano parado, porque estou controlando o predador noturno até chegar na localização dele, vocês podem acompanhar através do som, que o predador emite ao uivar, e aí o som vai ficando mais alto, a cada vez mais que ele vai se aproximando, estou chegando, cheguei, esse é o meu predador noturno e o andar marrento que ele tem, predador, faz o passinho do Michael Jackson e cumprimento o pessoal que estão nos assistindo, é isso aí garoto, e agora receba uma bicuda no focinho, para vocês verem o nível do predador, é só acessar aqui o menu, e aqui vai estar o perfil do jogador que invadiu a partir de vocês, é só acessar o perfil dele, e vocês verão o nível de predador, 56, que é o nível do meu predador noturno, o máximo de nível que o predador pode chegar é 60, vocês podem ver também, que o meu predador noturno está na terceira e última mutação, bicuda na bunda, essa é a aparência mais sinistra e tenebrosa que ele tem, agora pessoal, para começar o vídeo, eu vou mostrar para vocês os dois equipamentos que são essenciais, que vocês precisam usá-los durante o confronto, sem eles vocês não conseguirão matá-lo e nem mesmo vencer a partida contra ele, o primeiro equipamento essencial é a lanterna UV, assim que vocês pegam ela no início da história da campanha principal, ela se torna um equipamento permanente no inventário de vocês, não tem como guardá-la no estoque e nem mesmo descartá-la, e aí quando vocês forem invadidos, é só vocês equipá-la e usá-la quando for necessário, e o segundo equipamento essencial são as labaredas, que na verdade elas são sinalizadores que possuem luz UV, durante o vídeo vocês verão a importância dos dois equipamentos, e agora eu vou ensinar vocês a se defenderem, que é desviarem dos dois ataques principais que o predador noturno tem, o ataque primário que é o bot, e o ataque secundário que é a investida, eu vou acertar o humano, vou dar nele na verdade, o bot, para vocês verem o que irá acontecer, você está morto, é hit kill, morte instantânea, Uma dica para quem não sabe, assim que vocês ouvirem qualquer frase que nem essa do Crane, detectando a presença do predador, é só vocês usarem o extinto sobrevente, como eu usei agora, e aí aparecerá no minimapa a localização exata dele, essa é a forma mais fácil de saber onde ele está, e a segunda forma é através dos sons que ele emite, tá, é o único som que vocês vão ouvir de longe, tá, qualquer lugar do mapa que ele esteja, é a uivada que eu fiz no início do vídeo quando eu estava controlando ele, quanto mais longe ele estiver, mais baixo vocês irão ouvir, e aí quando ele começar a se aproximar, vocês ouvirão o uivado mais alto, tá, e os demais sons, que quando ele acerta algum humano ou é acertado, quando ele pula ou usa os tentáculos, entre outros sons que ele emite, vocês ouvirão só quando ele estiver nas proximidades de vocês, e agora para vocês desviarem desse bot, é necessário vocês selecionarem e deixar na tela de vocês, visível na tela de vocês, a lanterna UV, tá, e aí vocês terão que usá-la, acioná-la, na verdade, dessa forma, tá, não precisa segurar o botão, é só dar um toque no botão, só apertado, tá, que é o suficiente, senão a bateria dela gasta, para isso, vocês viram que quando o humano tomou o bote, minha tela ficou slow motion, e quando a tela de vocês ficarem em slow motion, vocês terão um limite de tempo de um a um segundo e meio para acionarem a lanterna UV, vou fazer agora e vocês verão o humano desviando no bote, feito, e agora eu vou fazer uma ação aqui, que vai acontecer muitas vezes durante as partidas de vocês, eu vou desativar a lanterna UV, e como eu não poderei usá-la, eu mudarei, né, para a labareda, e logo após eu darei o bote com o predador, e vocês verão o que irá acontecer, que são justamente as labaredas, vocês viram que minha lanterna foi desativada, selecionei a labareda, joguei, vou voltar para a lanterna UV para vocês verem que não terei como usá-la mais uma vez, e aí eu vou dar o bote com o predador, feito, e agora o Brenner vai falar uma frase, me avisando que eu poderia usar novamente a lanterna UV, e aí vocês viram pessoal, a importância dos dois equipamentos, como eles são essenciais, e agora, eu vou jogar aqui a labareda no chão, e vou mostrar uma habilidade do predador, se o jogador que estiver controlando ele tiver essa habilidade, estiver já liberado, também irá acontecer na partida de vocês, mesmo com a barra dele inferior toda drenada, ele pode fazer esse golpe, esse golpe, ó, e isso impedirá que a luz o vê, tá, continue drenando a barra inferior dele, ele poderia fugir, para que a barra inferior, é, se regenere, como regenerou agora, ele só vai poder dar o bote em vocês com essa barra inferior completa, tá, se perder um pouquinho da barra, foi drenado, mesmo que seja drenado apenas um pouco, um pouco, que nem isso aqui, ó, só aquele pouquinho que perdeu já é o suficiente para ele não dar o bote em vocês, e agora, eu vou usar de novo a labareda, e mostrar outra habilidade do predador, que poderia também acontecer com vocês, se o jogador que estiver controlando ele, tiver liberado essa outra habilidade, vou esperar drenar a barra toda, e agora eu vou usar a habilidade, vou usar a lanterna UV, estou usando a lanterna UV, e não sofre, e ele, o que aconteceu pessoal, ele ficou imune a luz UV, ele não tem como mudar o bote, tá, porque também seria muita apelação, mais do que já é, ele já é muito apelão, né, com as habilidades que ele tem, e, é, a única coisa que ele vai fazer é fugir, porque geralmente o predador que usa essa habilidade, é quando ele já tem essa barra inferior drenada, tá, para poder não receber mais, é, a luz UV, que os jogadores humanos que estiverem na partida, podem segui-lo, e aí o papel se inverte, e irão caçá-lo, usando a lanterna UV nas costas dele, que mesmo de costas, para o humano, ele sofre o efeito da luz UV, e agora pessoal, vocês já viram, né, eu ensinei vocês a se defenderem, com o bote, agora eu vou ensinar vocês a se defenderem, do ataque secundário, que é a investida, eu vou afastar o predador, e vou executar no humano, esse golpe, esse ataque, para vocês verem como que funciona, perdi, além de ter arremessado para longe, eu perdi bastante dano, vai para trás, e agora pessoal, para ensinar vocês a desviarem desse ataque secundário dele, é bem simples, porém, para mim não vai ser simples, porque, como, como, eu estou controlando, o, o predador noturno, com o controle do Xbox, pelo notebook, que ele fica aqui, até, o notebook fica aqui no meu lado direito, e o humano, eu controlo ele, pelo TK de mouse, né, que está, através do PC, que está, a tela do PC está aqui na minha frente, além de ter essa, a variação de tela, que eu tenho que olhar para uma tela e para outra, eu também tenho que ficar trocando os comandos, então, por isso que às vezes demora um pouco no vídeo, de eu controlar, fazer uma ação, e um humano, e outra ação com o predador noturno, então, eu tenho que elaborar aqui uma estratégia, me virar no distrito, porque as minhas duas mãos, estarão, no controle, e, eu teria que apertar duas teclas no teclado, simultaneamente, tá, para que eu possa, mostrar para vocês, como desviar desse ataque secundário dele, é bem simples, é que nem o bot, assim que a tela de vocês ficarem em slow motion, vocês terão, o mesmo limite de tempo, é, um a um segundo e meio, para desviarem, para fazerem o comando, que é bem simples, é só vocês esquivarem, tá, eu olhei para os lados, porque como ele socou, ah, foi essas duas revidratos aqui, quando ele deu o soco no chão, para desativar a labareda, eu vou ver, então, ele destruiu as duas vidraças, então, eu olhei para frente, para, para os lados, para ver, como eu vou esquivar aqui, aqui, ó, é só esquivar para a direita, para a esquerda, ou para trás, não importa, o sentido, que vocês esquivem, vocês tem que esquivar, no momento, do tempo limite, que eu informei em vocês, então, eu olhei justamente, para os lados, antes, para, quando eu fosse esquivar, para mostrar para vocês, não cair nos buracos, né, das vidraças, que foram destruídas, enfim, e agora, pessoal, eu vou tentar fazer, que para mim, vai ser nada fácil, mas, se eu estivesse, controlando apenas, o controle do Xbox, eu conseguiria fazer de boa, vamos lá, se eu afastar mais, aí, do pedrador, que agora, estou elaborando aqui, a estratégia, não sei se eu vou, conseguir de primeiro, conseguir, minha estratégia, deu certo, o que eu fiz, com as duas mãos, no controle do Xbox, eu usei, os indicadores, o indicador da mão esquerda, eu apertei a tecla S, do teclado, e, o indicador da mão direita, eu apertei, logo em seguida, a tecla, espaço, também do teclado, justamente, para poder, desviar, conseguir, então, pessoal, esse, é, essa primeira etapa, aqui, das defesas, é, terminei, agora, vou iniciar, a próxima etapa, que são os ataques, do humano, tá, o humano, também, possui, dois ataques, é, principais, o ataque primário, e o ataque secundário, deixa eu trazer, o predador, lembrando, pessoal, não sei se eu falei, antes, se eu falei, fica reforçado, tá, se eu não falei, estou dizendo agora, essa investida, que lhe dá, o ataque secundário, o predador noturno, é, ele só vai poder, executar em vocês, se ele estiver no chão, e, correndo na direção de vocês, então, fiquem atentos a isso, agora, agora sim, é, para vocês, é, fazerem, o ataque primário, do humano, é, necessário, que vocês terem, liberado, essa habilidade aqui, na árvore de habilidade de força, ataque em queda, essa habilidade, é liberada, a partir do nível 10 de força, tá, e aqui, ó, ela fica aqui no meio, dessas três habilidades, que eu mostrei, com uma arma leve, é, vocês deve, deve ficar, uma altura, bem alta, né, por isso que eu ainda estou aqui, no, no, no telhado desse, galpão, eu vou descer o predador noturno, e ele tem que ficar, justamente no térreo, tá, no lugar baixo, para vocês executarem, é uma finalização que será feita, vocês tem que, cair, na direção dele, e olhem para baixo, ao cair, para vocês mirarem nele, e aí, vocês não podem cair atrás, na frente, nem dos lados, e é, ao caírem, vocês mantém o, o, o botão, do ataque, pressionado, para poder executar esse ataque, vou fazer agora, não sei se eu vou conseguir de primeira, porque, como eu estou controlando o humano pelo teclado, eu não consigo me acostumar, a jogar pelo teclado, ver se eu vou conseguir de primeira ou não, feito, predadores mortos, conseguimos, conseguimos com ele, vocês leram, predadores mortos, eu já tinha reparado isso, muito tempo, mas, é, é estranho ler isso, né, porque cada partida, só pode ter, um predador noturno, por partida, mas enfim, nada é perfeito, vocês podem perceber, que ele está deitado, como se estivesse, na praia, na areia da praia, pegando o sol, mas, desapareceu o cadáver dele, foi, agora, vou trazê-lo, e vou executar, é, nele, o ataque secundário, do humano, ah, pessoal, voltando no estilo sobrevivente, vou apertar aqui, ó, vou usar, e vocês podem ver, que não aparece, a localização, a localização, do predador, no minimapa, tá, é justamente, mesmo que eu falei, antes, assim que o, eu me aproximar, o, ele vai falar uma frase, e aí, eu vou continuar apertando, e vai, aparecer após, o, ele falar a frase, tá, ainda tá aqui, eu posso sentir, ó lá, já no começo, a primeira palavra, que o, ele falar, da frase, já aparece, a localização, do minimapa, do predador noturno, tá, a localização, do predador noturno, do minimapa, se não, do jeito que eu falei, antes, poder dar, eu entender, que o minimapa, seria do predador noturno, coisa que ele não tem, enfim, é, vocês precisam, pessoal, ter a habilidade, de dar voadora, para executar, o ataque secundário, que é justamente, ela, que vocês terão, que acertá-lo, feito, tirou pouco dano, mas o mais importante, desse ataque secundário, do humano, é, é arremessar ao longe, que já já, vocês vão entender, o porquê, agora, pessoal, é, terminei agora, a segunda etapa, né, que é, os ataques do humano, agora, vou iniciar a terceira etapa, que, é, na verdade, é os mesmos, as mesmas defesas, e os mesmos ataques, que eu vou fazer, porém, cada uma delas, com estratégia diferente, vocês fazerem aí, na partida de vocês, tá, vocês poderão fazer, de boa, a primeira aqui, ó, opa, dessa, é a lanterna UV, que foi a primeira defesa, que eu fiz antes, né, quando comecei a iniciar, vocês a, a, ensinar vocês a se defenderem, deixa eu posicionar, posicionar aqui, o predador noturno, de frente, e aí, vocês precisam, ficar, na frente, de alguma, armadilha de espinhos, tá, como eu estou aqui, e próximo a ela, tá, não pode ficar, na distância média, e nem, distante, e aí, eu vou dar o bote no humano, e vocês verão, o que irá acontecer, quando o humano, desviar do bote, vamos sair daqui, vamos não, vou esperar ele aqui, feito, ele literalmente, beijou os espinhos, então, vocês podem, fazer essa estratégia, direto, tá, porque o que não falta, são armadilhas de espinhos, espalhados pelos mapas, tanto aqui, nas favelas, quanto na cidade velha, e também, na DLC até Fallen, também, o confronto rola lá, cadáver vai desaparecer, foi, volta logo, predador, ó, vou, deixa eu, virar o humano aqui de frente, vou lá trazê-lo, de novo pessoal, o extinto ó, não aparece, não apareceu no minimap, a localização dele, vou apertar de novo, de novo, estou me aproximando, e assim que ele falar a frase, logo no início, a primeira palavra vai aparecer ó, não, alguma coisa está errada, foi, feito, é isso que eu queria mostrar para vocês, com mais detalhes, tá, porque tem a distância, tá, então não adianta vocês ficarem, o tempo todo na partida, usando o extinto, achando que, vai aparecer, direto, a localização dele no minimapa, coisa que, não, vai acontecer, tá, se ele estiver longe de vocês, e agora o segundo, a segunda forma, a segunda estratégia de, vocês se defenderem, é com as labaredas, vou usar uma labareda aqui no chão, vou jogá-la, vou deixar na minha tela, selecionado aqui visível, o gancho, não tem como desviar com gancho, para vocês verem que eu não vou usar a lanterna UV, estou aqui, próximo a armadilha de espinhos, e vou fazer a mesma coisa, dar o bot no mano, vejam só, conseguimos, conseguimos de novo, Crane, e aí pessoal, vocês viram a importância, dos dois equipamentos, não só da lanterna UV, quanto da labareda, a luz UV da labareda, fez com que o humano, desviasse, automaticamente, do bote, eu não, precisei, acionar a labareda, aqui, não precisei usar também, acionar a luz UV da lanterna, até porque, eu não deixei ela, se posicionar na tela, para vocês verem, que eu não ia usá-la, sumiu, isso, e agora pessoal, o ataque secundário, do predador noturno, como consegui desviar de primeira, não sei se eu vou conseguir desviar, agora também de primeira, talvez se eu errar, eu serei, eu como humano, serei empalado, deixa eu, estou controlando agora, o predador noturno, é a mesma forma, que eu expliquei para vocês antes, tá, desviar com, a esquiva, fique atento, estou bem atento, com ele, fiquei preso ali, fiquei preso ali, no mapa, no obstáculo, deixa eu dar a bicuda, essas bicuda, que eu dou, vira e mexe nele pessoal, isso caracteriza, uma ação, se o jogo ficar parado, com certo tempo, sem que haja ação, a partir de ser encerrada, por inatividade, então durante o vídeo todo, eu tenho que ficar dando, essa bicuda nele, vou ficar aqui, de costa de novo, próximo a armadilha de espinhos, e vou tentar, executar, desviar, não sei se eu vou conseguir primeiro, deixa eu afastar o predador, eu vou fazer o mesmo, ai, vamos lá ver se eu consigo ou não, consegui, vamos lá, deixa eu esperar ele aqui, consegui pessoal, consegui, vocês não sabem, como que é difícil, aqui para mim, por isso que, eu me surpreendi, as duas vezes, que eu consegui, enfim, consegui mostrar para vocês também, que é o mais importante, como fazer, esse, desvio, cadáver, vai sumir já já, pronto, sumiu, deixa eu virar aqui, o humano, vou posicionar o humano aqui, que agora, eu vou mostrar para vocês, a estratégia, do, da habilidade, né, de força, ataque aéreo, que contra, contra os zumbis, normais do jogo, de fato, o nome, prevalece da habilidade, ataque aéreo, contra o predador, o nome dessa habilidade, muda, desse ataque, eu parei de falar, para não falar junto, com a frase do, com a fala dele, né, então, quanto para o predador noturno, pessoal, vocês devem ter reparado antes, quando eu executei ele, com esse, ataque aéreo, com essa habilidade, se chama, bombardeio, no caso, mostrou ali, que o guichuder, bombardeou, o predador noturno, no caso, não mostrou meu nome, né, mas foi eu, para vocês, executarem, pessoal, essa estratégia, é um pouquinho, meio assim, complicada, mas se vocês, conseguiram entender, ela tem muita eficiência, tá, ela é muito, eficaz, é, para isso, é necessário, vocês terem o gancho, e vocês irão, usar, a estrutura, ao redor de vocês, a estrutura do cenário, por isso, que eu olhei para cima, eu vou usar, a, o muro, desse viaduto, como vocês podem usar também, é, o telhado aqui, a parte mais alta, daquele, do telhado, do galpão, vocês podem usar um poste, né, porque o gancho, ou qualquer prédio, se tiver um prédio, mais alto ainda, vocês podem usar, vocês vão calcular, a altura, tá, que vocês ficarão, acima, do predador noturno, e aí, quando vocês usarem, deixa eu ver se ele está aqui, na direção, é óbvio, que ele não vai ficar parado assim, né pessoal, mas, vocês terão uma ideia melhor, que é justamente, é o que eu quero passar para vocês, quando ele der, esse soco, no chão, para desativar, por exemplo, a labareda, e errar vocês, se ele acertar, ele vai continuar, ou vai para cima de vocês, continuar atrapando vocês, ou, ele vai fugir, se ele tiver, com pouca afetualidade, e se ele errar, vocês podem reparar, que ele fica, mais ou menos, um a um segundo e meio, se recuperando, tá, e aí, esse tempo é o suficiente, para vocês, executarem, essa estratégia, vocês estando, na mesma superfície, do que ele, né, no mesmo nível, da superfície, é só olhar, para olharem, para ele de frente, e olhar em seguida, e linha reta, para cima, tá, olhando para a estrutura, que vocês, irão ser puxado, pelo gancho, que vocês vão usar o gancho, e, como vocês estiverem no ar, assim que vocês, calcularem a distância, que vocês querem, é, descer, para finalizá-lo, vocês cancelam, o gancho, tá, para cancelar o gancho, para quem não sabe, é, quem joga pelo controle do Xbox, é só apertar o botão B, e quem, é, joga pelo teclado, é só apertar a tecla C, e aí, eu não sei se eu vou conseguir, de primeira também, ou se eu vou, por isso que eu estou olhando aqui, para ver se ele está no nível, exatamente aqui, debaixo do viaduto, e aí, eu não sei se eu vou conseguir, de primeira, vamos lá, feito, conseguimos, 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 mais uma vez, outra vez, Scroene, ele está de novo, na areia da praia, pegando um solzinho, então, vocês viram, né pessoal, olha lá, se chama, você bombardeou, predador noturno, ou seja, olha lá, se chama, bombardeou, no nome desse, ataque, primário, do humano, contra o predador noturno, vai desaparecer, foi, vou trazer ele de novo, e agora, vou mostrar para vocês, a estratégia, do ataque secundário, do humano, que é por isso, que eu falei, que vocês agora, vão entender, a importância, de dar a voadora, no predador noturno, ele, indo sendo arremessado, para longe, está por aí, em algum lugar, estou ligadaço, Wayne, valeu mesmo, pela informação, bro, deixa eu dar aqui, a bicuda nele, cheira mais uma vez, a salva do meu sapato, vou ficar aqui, afastado, deixa que esse obstáculo, essa, esse monte, é, essa pilha, de, 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 de concreto, do lado, do lado de meu, do lado direito, de concreto, e cimentado, me atrapalhar, até esqueci o nome, desse bagulho, tijolos de concreto, pronto, lembrei, e agora pessoal, é claro, obviamente, voltando, falar, usar a mesma fala, ele não vai ficar parado, aqui para vocês, né, e aí, mas vocês percebendo, que ele estando, tá, na frente, de alguma armadilha, de espinhos, e mesmo que esteja, distante, como eu, usei o humano, né, para poder me defender, para usar, a, desviar, do, do bote, da, da investida dele, eu tive que ficar próximo, a armadilha de espinhos, porque, quando o humano, desvia, tanto do bote, quanto da investida, o predador noturno, ele vai para uma distância, bem curta, é por isso, que vocês tem que ficar próximo, a armadilha de espinhos, e agora, não precisa, ele ficar perto, tá, ele pode ficar, a meia distância, um pouquinho mais afastado, depende, né, mas geralmente, a meia distância, é o mais correto, e aí, vocês verão, o que vai acontecer, quando acertar, a voadora nele, vamos sair daqui, feito, ele ficou, agarrado, nos espinhos, como se fosse carne, no espeto, né, só faltou assá-lo, então, é isso que acontece, pessoal, ah, deixa eu olhar para aí, para vocês terem uma noção, né, quando é que eu vou, vou controlá-lo, vai desaparecer o cadáver dele, agora, foi, vem logo, isso, deixa eu virar aqui, o quen, agora pessoal, eu vou mostrar para vocês, deixa eu trazer o predador noturno, e já vou falar sobre, agora mesmo, as duas, uma, a primeira forma, de duas, que tem, que vocês adquirirem, o energético predador, que eu vou usar agora, para mostrar, para vocês, a eficácia dela, tá, a primeira jogando na DLC, assalto à prisão, eu tenho um outro vídeo, no meu canal, que eu mostro a vocês, eu mostro como vocês podem pegar, adquirir, na verdade, armas, ou pegar, tanto faz, armas de níveis douradas, nessa DLC, e lá no arsenal da prisão, ao finalizá-la, quando eu saqueei, apareceu o energético predador, ele aparece aleatoriamente, tá, selecionado aqui, o energético predador, ele aparece aleatoriamente, apareceu apenas um, só não peguei, porque esse save aqui, é temporário, é, quando eu terminar de fazer, de postar o último vídeo, do daylight, que eu quero no canal, eu vou excluí-lo, porque eu, eu criei esse save do zero, no pesadelo, como vocês podem ver a dificuldade, justamente para isso, com esse objetivo, e após isso, eu vou excluí-lo, então eu não peguei lá, o energético predador, e, como já aconteceu comigo, como ele aparece aleatoriamente, já apareceu comigo, já peguei ele lá, mais de uma vez, tá, mais de um na verdade, na mesma partida, então, uma aparece aleatoriamente, vocês poderão pegar, pegar na mesma partida, um ou mais de um, ou aparecerá nenhum, tá, assim também como outros, energéticos que aparecem lá, no arsenal da prisão, entre eles, o energético visão noturna, eu tenho outro vídeo no meu canal, que eu ensino vocês, a ganharem muito XP, é, sobrevivem, à noite, no pesadelo, é, eu usei esse mesmo save, e aí, a diferença, dessa energética visão noturna, ele ajuda muito, ao jogarmos, durante a noite, não precisamos, usar, esta lanterna básica, tá, então, vocês podem ver lá, se quiserem assistir o vídeo, vocês verão, que, a tela fica preta e branca, quando usamos o energético, de visão noturna, e, bem nítida, então, dá para ver os zumbis, que estão, mais afastados, porque, essa lanterna básica, é, ela tem o alcance, limite aí, da iluminação dela, então, chega a um certo ponto aí, é, que a gente não consegue mais ver, os zumbis, que estão mais afastados, então, agora pessoal, voltando aqui, a bebida, energética de predador, vou dar uma arranhada, no humano, e vocês verão, o quanto, que ele irá perder de dano, ó, bastante dano, vou vir curar, e, quando chegar na metade, do efeito do kit médico, eu vou usar, o energético de predador, passando ali, o efeito do kit médico, ali, vai acabar, agora eu vou usar, o energético de predador, vocês podem perceber, que apareceram, é, quatro temporizadores, né, e, que são, quatro atributos, que foram acrescentados, ao humano, o primeiro da direita, é o escudo, ele acrescenta, adiciona, é, resistência, e agora, eu vou dar a mesma, é, mesma, arranhada no humano, e vocês verão, o quanto, que ele irá perder de dano, ó lá, bem menos, apenas, trinta, ou seja, com o escudo, enquanto estiver rolando, o temporizador do escudo, o humano, ele fica mais resistente, leva menos dano, o, o, o símbolo, ao lado esquerdo do escudo ali, que é a caveira, contra o predador noturno, ele não surte efeito, tá, é, a caveira acrescenta mais força humana, ele tira mais dano dos inimigos, porém, do, só dos zumbis na partida, aqui, eu vou dar o mesmo chute, que eu dava antes, e tirou o mesmo dano, que tirava antes, então, é, contra o predador noturno, não surte efeito, porque o jogo, tem um sistema equilibrado, é, de dano, de ambas as partes, então, o dano que ele sofre, é o mesmo, tá, e, o, o próximo ali, do lado esquerdo da caveira, que é o boneco simulando que estivesse correndo, é isso aqui, ó, acrescenta velocidade, deixa o humano mais veloz ao correr, e, o primeiro da esquerda, que é o raio, enquanto estiver rolando o temporizador, é, deixa a estamina, infinita, tá, não gasta a estamina, ao batermos com as armas corpo a corpo, para quem joga, nas dificuldades difícil, e pesadelo, que é a dificuldade que eu mostrei para vocês que eu estou, a estamina, mesmo ter completado a arma de habilidade força, tá, é, gastamos estamina, ao batermos com as armas corpo a corpo, e, aqui no modo invasão zumbi, podemos bater à vontade com as armas de corpo a corpo, que a estamina não gasta, é infinita, assim também como essa lanterna básica, jogando sozinho, ou, no cooperativo, gastamos a estamina, ao batermos com as armas corpo a corpo, e também gastamos essa lanterna básica, no modo história, que é a dificuldade mais fácil, e no normal, ambas, que eu falei agora, ambas situações, são infinitos, tá, ainda mais quando completamos a arma de habilidade força, aí, a estamina se torna infinita, ao bater, com as armas corpo a corpo, e agora pessoal, para finalizar já o vídeo, vou encaminhar já para a finalização dele, que já já tem que explicar para vocês, sobre as classificações, tanto do predador noturno, quanto do humano, e aí eu vou dar o bot no humano, que vai perder a vida, e vou fazer isso na sequência, mais duas vidas, e já já vou explicar para vocês, a segunda forma, de vocês adquirirem, o energético de predador, que é muito importante, ele não é essencial, mas, tem muita eficácia no confronto, deixa eu dar respawn aqui, fique atento, deixa eu subir aqui na, no topo dessa, não é casa né, nessa estação, estação de luz, de energia, e agora vou trazer, o predador, e vou dar o bot no humano, e agora pessoal, sobre a segunda forma, vocês adquirirem, o energético de predador, é a forma definitiva, vocês precisam ter, o primeiro combate, o primeiro confronto, com o predador noturno, jogar a primeira vez, nesse modo invasão zumbi, assim que vocês, é, terminar o confronto, tendo a primeira partida, na primeira partida mesmo, tá, independente se vocês, ganharem ou perderem, vai falar não, o Crane, está por aí, em algum lugar, ah, pensei que não ia falar, é, tem que rolar, até o final, o confronto, tá pessoal, e no final, tem que aparecer, a janela, no centro, uma janela, no centro da tela de vocês, vitória ou derrota, tá, não importa, deixa eu bater aqui, dá uma biguda, para a partida não ser encerrada, para terminar de explicar para vocês, e aí, quando aparecer essa janela, vitória ou derrota, vocês irão receber, o projeto energético, depredador, que vocês poderão, criar, a bebida, quando, quiserem, ou quando precisarem, desde que vocês tenham, dois itens de craftação, e um deles, é um item, de craftação, essencial, tá, é, um dos, um dos itens básicos, para criar, é o álcool, que vocês pegam durante, os mapas, né, e o, essencial, é a glândula, de predador, é, assim que, eu receber o projeto, energético de predador, também, vou receber o primeiro item, de craftação essencial, que é essa glândula, de predador, vocês irão ver, porque, como eu criei, esse save do zero, ainda não, é, até fazer esse vídeo aqui, eu não tinha, rolado esse confronto, tá, não tinha feito, assim, entrar nesse modo, invasão zumbi, e aí, quando finalizar, vocês verão, que eu irei ganhar, tanto, o projeto energético de predador, quanto, a glândula de predador, e, vocês também receberão, somente aqui, esse modo invasão zumbi, contra ele, enfrentando ele, e, também receberam, aleatoriamente, haverão, partidas que vocês vão finalizar, e irão receber, e, haverão partidas que vocês, irão finalizar, e não irão receber, tá, então, vocês vão ver, em relação a isso, já, vocês vão ver na tela, agora sim, para encerrar, vou dar o bot, e, vocês verão, que eu irei ganhar o projeto, energético de predador, e também, a glândula de predador, e, logo após, eu vou explicar, as classificações, para vocês, derrota, projeto energético de predador, glândula de predador, foi o que eu falei, para vocês, mesmo com derrota, tá, agora pessoal, sobre as classificações, tem duas formas, vocês verem, a classificação, do predador noturno, é no momento, que ele entra, na parte de vocês, como vocês viram, que eu li, até no começo, quando aparece, aquele aviso, predador, a caminho, abaixo, do que está escrito, predador, veio lá, que até li, para vocês, depois, logo após, eu li, super predador, que é a classificação, do meu predador noturno, se não é a mais alta, é uma das mais altas, e a segunda forma, é aqui, nessa janela aqui, vitória ou derrota, sendo que não aparece, ali embaixo, onde está escrito, predador, porque, como eu fiz a conexão, em rede LAN, e a versão do jogo, que está instalada, no meu PC, é a mesma versão, que está instalada, no meu notebook, e o meu perfil, e os meus saves games, que estão no meu PC, são os mesmos, que estão no meu notebook, e eu fiz essa conexão, em rede LAN, e quem quiser fazer, tiver também, duas máquinas, dois PCs, dois notebooks, ou um indicado, que nem a minha, quiser, só deixar em comentários, no vídeo, que assim que eu puder, eu explicarei uma boa, e aí eu fiz essa conexão, e o jogo, é só reconhecer, um jogador na partida, tá, então não tem como ver, ali a classificação, do pedador noturno, mas vocês sabem, como ver, tá, já informei vocês, só tem um detalhezinho, que vocês também, devem ter reparado, durante o vídeo, que eu não falei, deixei para falar agora, no final, é, por o fato do jogo, ter reconhecido, apenas um jogador na partida, é, quando eu morri como humano, que foi uma vez só, que foi quando eu tomei o bote, vocês viram, que eu perdi uma vida como humano, é o normal, da partida, é isso, tá, só vai acontecer isso com vocês, e quando, todas as vezes, que eu morri com, na verdade, morri uma vez só como humano, não, estou falando, bem, bem, aqui para vocês, o primeiro bote que eu tomei, que foi, de fato, eu morri uma vez só, mas foi no começo, que o primeiro bote, mas depois tomei, mais três botes, que faltavam, duas, três vidas, agora que eu lembrei, é, se não, já passar vergonha, aí no vídeo, aí, da, passando informação errada, enfim, consegui, é, corrigir o meu equívoco, e aí pessoal, as demais, é, mortes, no caso, as seis, outras mortes, foram do predador noturno, e contaram como, humano, tá, é justamente por isso, por ter, por o jogo ter reconhecido, apenas, um jogador na partida, e a segunda forma, pessoal, é, no caso, a classificação do humano, ele tem um benefício, e do predador noturno, eu só entendi, que é apenas, uma intimidação, né, uma forma de intimidar, os jogadores humanos, quando eles, são invadidos, tipo, o jogador vê lá, os jogadores vêem lá, super predador, nossa, predador é foda, que não sei o que, eu só entendi, dessa forma, apenas, para intimidar, os jogadores humanos, já, os jogadores, no caso, aqui, a parte da classificação do humano, é, vocês podem ver, a classificação, apertando, quem usa o controle do Xbox, apertando o botão X, ou quem usa o teclado, é só apertar a tecla C, como está aí embaixo, só detalhes, se tivesse, se tivesse mais de um jogador, aqui na partida, eu poderia ver, a classificação de todos eles, tá, como só tem um meu aqui, só um, que é o meu, eu só posso ver o meu, aí eu vou apertar aqui o C, que eu estou controlando o humano, pelo teclado, e aí aparece esse menu, vocês podem ver ali, ao lado do bonequinho, G-Shooter, que é meu perfil, embaixo está a classificação, caça, que é a primeira classificação, o humano possui 12 classificações, e cada classificação, possui um nome específico, tá, e o último, se eu não estiver ganado, é sobrevivente nato, e quando vocês chegarem, na quarta classificação, eu lembro o nome dela, porque a partir da quarta classificação, que vocês passarão a ganhar, armas de níveis douradas, que é justamente, o que eu falei no começo do vídeo, e aí, vocês chegando na quarta classificação, o nome dela se chama, oprimido, então, a partir do momento, que vocês chegarem, nessa classificação, chamada oprimido, vocês passarão, a ganhar armas, de níveis douradas, se vocês ganharem, duas armas, uma será nível dourada, a outra, será, um nível inferior, poderá ser, laranja, violeta, azul, verde, ou cinza, um, eu falei, na ordem, dos níveis, do maior para a menor, para a menor, né, do maior para o menor, enfim, só fiquem, atentos, um simples detalhe, tá, essas classificações, não são definitivas, ou seja, são definitivas, mas não permanentes, o tempo todo, porque, vocês precisam, terem vitórias, seguidas, para subirem, de classificação, porém, se vocês tiverem, derrotas seguidas, vocês diminuirão, uma classificação, é isso que vocês, precisam se ligar, tá, é, cuidar para vocês, não, quando vocês subirem, de classificação, não tenham derrotas seguidas, senão, vocês vão perder, a classificação, que vocês alcançaram, beleza, era isso que eu, queria informar vocês, esse foi o vídeo, que eu ensinei vocês, a se defenderem, e atacarem, o Predador Noturno, espero, que vocês, tenham entendido, da melhor forma possível, eu sou muito detalhista, então, eu explico, da melhor forma possível, é, que vocês, possam praticar, tá, né, e aí, vocês vão conseguir, não só perder o medo, que eu também tive o medo no começo, quando eu não sabia, para quem tiver o medo, vai perder o medo, e também vai conseguir, enfrentar o Predador Noturno, de igual para igual, espero, que vocês tenham gostado, e até o próximo, vídeo do canal, um grande abraço, para todos vocês, fui,